Shabbat shalom! Acabamos de sair de um culto de libertação e agora estava ouvindo uma mensagem junto com o pastor e algo queimou forte no meu coração. Satanás ainda está preso, lá da prisão. Ele está fazendo, pintando e bordando no mundo, principalmente na nossa nação brasileira, mas a Bíblia diz que logo, logo ele será solto. Se já está difícil com ele preso, imagina a hora que ele for solto e nós vamos ter que estar cada vez mais fortalecidos para não negarmos a Cristo, para podermos vencer e podermos chegar ao céu. Irmãos, não dá mais tempo não. Não é mais tempo de viver no pecado, não é mais tempo de viver no erro, não é mais tempo de viver do jeito que você quer. Mas se você decidiu ir para o inferno, aí sim, viva do jeito que você quiser. Se você realmente quiser chegar no final e alcançar a nova Jerusalém, você precisa mudar, você precisa ser transformado e somente Jesus pode te transformar. As coisas estão acontecendo muito rápido e nós somos a geração escolhidas para viver esses tempos difíceis. Eu acredito que o tempo difícil da perseguição já chegou, mas eu tenho buscado muito do Senhor para que se porventura a tribulação vier antes do arrebatamento, eu posso estar firme para suportar tudo aquilo que está por vir. Mas eu ainda acredito que mesmo diante de tanta luta, Deus vai abreviar o nosso sofrimento e vai nos arrebatar antes de tudo isso acontecer. Mas de qualquer maneira, a decisão de céu e inferno está nas minhas mãos, está nas tuas mãos. E você pode decidir ainda hoje qual caminho você quer seguir e aonde você quer chegar. Essa história de eu vou deixar para depois, pode ser muito tarde. E vão enganar muitas pessoas, já estão enganando muitas pessoas. Cuidado, fique bem ligado. Peça bastante discernimento para o Senhor, porque vão até fraudar. Então, ouve o que eu estou falando, um suposto arrebatamento, para que muitas pessoas venham a achar que ficou para trás. Por isso, a necessidade de buscar do Espírito Santo é cada vez maior. Fica aqui minha dica. Há anos atrás eu falei a respeito de um projeto e já está acontecendo. Muitos, na época, me chamaram de louca. A louca, como diz o pastor, o louco construiu a Arca de Noé e o esperto construiu o Titanic. Eu quero permanecer louca, mas trazendo a você a revelação profunda do céu, busque do Senhor. Tempos difíceis virão sim, mas em Cristo somos mais, muito mais do que vencedores. E não se deixe ser enganado, mas para isso, busque o que está lá no céu. Olhe para o céu, não deixe de olhar para o céu. Shalom, shalom.